A polêmica relacionada ao nome de Recai de Mob vs o Clean voltou à tona aí logo após ser solto aí pra gente algumas novas informações sobre o que realmente pode ter acontecido sobre o caso. Como vocês sabem essa é uma das maiores polêmicas aí envolvendo o nome do rap nacional e criou duas vertentes aí totalmente novas e todas as coisas novas também em questão de música porque artistas se separaram e automaticamente deu um veio novo para a carreira do Clean e também um veio novo para a carreira da Recai de Mob. Hoje a gente vai mostrar pra vocês que o buraco é bem mais embaixo e o Clean resolveu falar tudo sobre essa situação aí pra gente, então vem comigo. E é isso aí papai, coloca o meio aqui na pele, não estou aqui pra trazer mais aquele vídeo novo pra vocês, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. O primeiro link aqui na descrição nada mais é do meu contato pra divulgação, se quiser divulgar seu trabalho com a gente, fazer react, story, divulgação e tudo mais chama lá no e-mail marcosanscontato arroba gmail.com E o segundo link nada mais é do meu canal de vlogs, beleza? Então se quiser aí já fazer divulgação com nós, no Instagram mais de meio milhão, no Youtube mais de 1.2 milhões de inscritos, chama lá no e-mail marcosanscontato arroba gmail.com Bom, vamos começar com o vídeo. E rapaziada, lá no meu Instagram eu estou sorteando mais um carro de graça pra vocês, entendeu? Tá vendo essa foto que tá passando pra você? E é esse carro aí, é uma Saveiro, rebaixada, suspensão A, roda 18, totalmente grátis pra vocês. No último mês a gente fez o sorteio de um carro, agora é de outro, entendeu? Você pode participar, o link da foto tá aqui na descrição, beleza? E também nos comentários aí fixado. Então participa lá, marca um comentário, siga as regras e tudo mais. Sorteio é de graça, imagina você ganhar um carro aí, ó, do nada, tá ligado? Ganhando de graça, apenas com um comentário, só nós possibilita, vai lá. Bora passar pra vocês a visão aí, vamos falar e ser direto ao ponto. O Kline foi lá no Flow Podcast, tá ligado? E soltou o verbo em relação ao que aconteceu entre a Recai de Mob e o Eli, de fato, e toda essa desavença dele ter sido tirada da grande show e coisas do tipo. Vou deixar passar o bagulho pra vocês completo, por favor, assiste tudo pra vocês não comentarem nada de errado aqui nos comentários. E depois eu vou fazer um resumão do que ele falou. Tá tudo bem, sabe? Porque eu chamei o Igor de... De branco. White boy, cara. Puts, ele é amarelo, cara. Eu tô ligado. Agora eu tô ligado. Agora eu tô ligado. Já pulei. Aí, salve, Igor. Então foi mó, foi mó. Eu não posso mandar salve pro Igor porque o cruzado dele não deixa. Entendi. Você quer falar sobre essa treta aí, do Ricard, não sei o quê? Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Vamos, o que vocês querem saber? Pergunta, senão eu vou começar do nada também. Até acendeu um cigarrinho aqui. Não, é assim, eu sei do começo da história que você contou aí, que era uma festa e tal. E aí, que vocês soltavam no meio das festas lá umas músicas que eram de vocês e tal. E aí, o que eu sei é que depois de um tempo aí, os caras resolveram que você não ia mais participar dos shows. Daí, parece que teve dois shows que era pra tu ir e tu não foi. Quatro. Quatro shows. Mais, mas vamos botar quatro. Tá. Certo. Então, é isso que eu sei, tá ligado? E que isso foi uma treta insana de grande. Acabou ficando gigante essa porra. Sério mesmo? É porque quem tá de fora vem mais... Cara, você chegou em mim, tá ligado? Eu não sou do teu mundo, igual eu tava te falando. Sim, sim. Tá ligado? Porque quem tá dentro, você acha que é só, tá ligado? Internet, tá ligado? Mas, tipo, doideira, mano. Ficou enorme essa porra, cara. Ficou enorme essa porra. Então, mano, a parada foi o quê? E eu sei também que teve um bagulho aí que ficou esquisito entre vocês, porque no dia que a gente tava conversando com o Dereck e com o Fidelis, alguém mandou uma mensagem aí pra falarem sobre você e o clima pesou. Eu nem sabia que era tão assim, tá ligado? Caralho, sério. Não, eu não assisti o flow dos caras, tá ligado? Foi um dos únicos que eu não assisti recentemente do que vocês tão fazendo. Até porque eu não cancelei mesmo de, tá ligado? Qualquer tipo de mídia, a não ser eu falando agora sobre o caso. E chegou em mim, tá ligado? Daqueles fremezinhos com a molecada corta. A molecada é foda, né, mano? A molecada é o capeta, mano. Obrigado, molecada. A molecada, vocês são a encarna... Até os 18 anos, vocês são satanás na terra, mano. Porque, caralho, como gosta de treta. Gosta. Aí, marcando, aí, inevitavelmente, Twitter, né, mano? Tinha um vídeo lá, eu já vi a cara do Fidelis, eu disse, ih, mano, já fiz cara de, pfff, tá ligado? Eu falei, vou ver. É, não sei o quê, papo, beleza. Pra mim, diferente. Hoje vocês não se trombam nunca. Não, ninguém... Mano, tipo, foi um bagulho muito... Até que eu vou entrar nessa parada da treta. Foi um bagulho muito louco que, tipo, aconteceu as paradas na internet e ali ficou. Ninguém se viu. Entendi. Tá ligado? Nunca mais ninguém se viu. Ninguém se viu. Tipo... E sei lá, o maior bagulho doido, o acaso do destino até, mano, que era pra ter se trombado, pelo menos da minha parte, que eu não sou hipótese, era pra ter dado merda, tá ligado? Pro pessoal, tirando o lado artístico, tá ligado? E nunca aconteceu, mano. Nunca aconteceu. Foi um bagulho que ficou na internet mesmo, assim. E offline, né, mano? Tipo, os caras lá, eu aqui com o meu pessoal. Mas o bagulho foi isso, mano. Tipo, fizeram uma reunião dizendo que ia tirar o da grade de shows, etc e tal, babababibi, porque eu não tava com view o suficiente de acordo com cada um no seu tropo solo. Porque além de ser o coletivo, cada um tem seu tropo solo. Eu falei, não, demorou. Só que na época eu fui tão... Tipo, nós tivamos uma rotina de show direto, sem dormir direito e pá. Eu nem fui conivente com essas ideias, mas também não questionei muito, tá ligado? E não parei pra pensar se era isso mesmo, tá ligado? Eu falei, porra, bagulho de views. Tanto que quando eu expus isso, dá uma puladinha aqui, fã meu, vários fãs vêm falar, mano, mas como assim? Se for analisar, você tem mais seguidores na época e mais visualizações como um todo no seu canal do que hoje é Santiago. Muito mais ainda. Então como eles estão querendo, tá ligado? Mas eu já tinha explicado a treta. Aí resumindo, beleza. Falei, vamos trampar isso. Tá ligado? Vocês me ajudam. Tipo, vou soltar trampo. Eu lancei até a Tochi na época, vocês me ajudam a divulgar. Não teve divulgação, não teve ajuda, tá ligado? Não teve nada. Mandei o Media Kit pro empresário e ele falou, vamos fazer, não fez. Aí do nada chegou no dia que ia ter o show em BH. BH não. É BH. BH não. É BH em Minas, né? É. É, confundi isso mesmo. É BH. E aí ele falou, mano, você não vai nessa por causa daquela reunião. Tipo, foi em cima. Tipo, o bagulho ia ser... Tu nem sabia que tu não ia então, tu ficou sabendo em cima. Isso, em cima. Foi tipo o bagulho de 20 horas antes. Tava em casa já, eu falei, vi pelo Fly, porque às vezes a gente já tava num nível que você não tinha como acompanhar a agenda que mandava no grupo. Você ia acabar lembrando pelo Fly. Molecada marcando, Instagram e tal. Aí você, caralho, mano, eu vou pra tal lugar, ficava até... Era até da hora, tá ligado? Porra, vou pro Nordeste hoje, porra, vou pra... Tá ligado? E aí eu falei, não, demorou, tá ligado? Demorou aí isso, não falei nada. Rolou, cobrei uma satisfação dele, foi, parça, mas o público tá falando isso, 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 isso. Isso pro Edgar, o empresário. Ele, não, mas é aquilo que a gente combinou, não sei o que, babababibi. Eu falei, mano, mas não tá certo. Aí eu comecei a criar consciência, tá ligado? Qual que é a fita que eles falaram, mano, não tem nada a ver com o pessoal, é trabalho. Eu falei, não, demorou, suave. Aí passou um tempo, teve os shows, teve os bagulho. E um desses shows era o show da Europa, que os caras foram lá pra Portugal. Nisso eu tava, continuei aqui de boa. E, mano, eu ouvi um monte de xingamento de fã, tipo, fã falando o bagulho pra mim absurdo. Tipo, é, paguei ingresso pra ver o show completo e, tipo, eu desrolei com a minha mina. E fã tirando, tipo, ah, você tá usando droga, não quis saber de show, sabe? Como se eu fosse o culpado, tipo, foda-se, não vou colar. Mas isso nem era o pior, tá ligado? Era mais a questão de trampo, né, mano? Tá todo mundo trampando junto e do nada sai. Aí, beleza. Aí, um belo dia, tô num rolê. Trombeu um amigo muito pessoal nosso. Tanto dos caras como deles, tá ligado? E, tipo, a gente trampa com isso, com evidência física, tá ligado? Né, diz que me diz. Que é o Abaiomir, ele falou, Clim, tava em tal rolê. E as ideias foram o seguinte. Os caras estavam lá bebendo. E quando você, tá ligado, bebe, os caras já, né, se soltam. Aí, falou, ó, o bagulho é o seguinte. O hype é nós três aqui. Aí, tipo, por causa da Placto Doom, que foi o bagulho aqui, tá ligado? Então, o hype é nós três. Vamos juntar aqui, tipo, o Fidelis falando isso pro Jay. Aí, chamou o Derek e falou, vamos criar um grupo aqui, é só nós três e tal. E as ideias foram essas. Vamos tirar o Luqueta, que ele já tá gordo. Não tá combinando. Ó a ideia dos caras. Não tá combinando com o drip da parada. Vamos botar o Ralph The Kid. Beleza. Ah, e o Igor? Ah, o Igor é foda. Ele tem um potencial, a gente vai intercalando ele. Isso o mano falou pra mim. Tá ligado? Ele falou, ó, seguinte, eu não quero me expor nessas ideias em internet naquela época. Agora ainda tá suave. Mas se falar na minha frente que é o contrário, eu vou quebrar na porra. Porque na rua é assim, tá ligado? Tipo, antes de chegar na parte de processo, na rua é assim. E se falar que eu menti, eu vou dar porrada. E tá todo mundo aqui, menos o Fefo, mas o Dílio, a minha mãe, todo mundo conhece o Big. Sabe que ele é uma pessoa de índole, tá ligado? De palavra. Aí já mudou mais minha concepção sobre o bagulho, tá ligado? Aí eu fiquei, carai, o que tá acontecendo? Como assim? Tipo, se o lance era sobre dinheiro, agora eu tô vendo que o bagulho é por hype, tá ligado? Por afinidade, independente de eu não colar nos rolê, de eu não estar sempre, eu sou pai de família, carai. Não tô questionando a resposta dos caras. Se os caras tem filho, mas não quer ficar, foda-se. Mas eu, tá ligado? Eu trabalho pra isso, pra ter dinheiro, pra poder ficar com meus filhos e proporcionar um bagulho. Que os caras usou isso como justificativa, ah, você nem cola mais no rolê com nós. E o povo falou, mano, não faz sentido, tá ligado? Fudeu então, né, cara? É, você tá fora do flow, cara. É, fudeu, se for entrar nessa daí, fudeu. Só se tromba pra trabalho, né? Não, a gente até que se vê bastante, a gente vai e faz as paradas junto, eu, minha esposa, ele, a namorada dele. Sim. Mas tem parada que eu não quero ir, porra. Você quer ficar de boa? Não, ainda até usei o Igor, na época, como exemplo. O Igor é casado, tem a mulher dele, mora longe, nunca tá aqui, só vem quando é um bagulho muito sério. Tá ligado? Aí, beleza, já vi que o bagulho tava. Aí foi na hora que eu parei, pensei, pensei de novo, tá ligado? Sabe? Pra tomar uma decisão com a mente arejada. Aí foi na hora que eu fiz o vídeo explicando. Aí foi na hora que começou toda a treta, tá ligado? É, eu tô ligado que quando tu soltou esse vídeo aí, se não me engano, no mesmo dia, os caras ficaram putaçosos, falando pra caralho no Twitter e tal. Será que não era isso que eles estavam esperando? Assim, quem sou eu? Não tô julgando nada. Não, sim, sim, uma hipótese, para. Não tô julgando nada, assim, inclusive eu gosto do... O problema é de vocês aí, é de vocês. É, vocês são homens julgando. E que nem eu... Eu sempre deixei claro, você acreditei o OP, mas eu sempre respeitei o profissional do pessoal, tá ligado? Eu nunca vou chegar em alguém e falar assim, tipo, ah, se você escuta a recaide e não fala... Nunca, mano, tá ligado? Porque seria muita hipocrisia da minha parte, um bagulho que eu dei um nome, por exemplo, daquele projeto que eu falei da festa e tal, Que era Clean, Luqueta, Spike, Derrick, era isso, tá ligado? Tipo, seria muita hipocrisia eu falar, não, agora é pela conduta de quem tá lá, tá ligado? Das pessoas que estão lá. E foi isso, eu fiz o vídeo e, mano, assim, ao meu ver, tá ligado? Não puxando pro meu lado, eu não fiz um vídeo xingando ninguém. Tipo, sabe? Ofendendo, eu só fiz um vídeo explicando o que aconteceu, o que foi passado pra mim e que eu não tava tendo posicionamento. Mandava mensagem pro Edgar, empresário, ele... Tá ligado? E, tipo, respondendo por mim, passando pro Happy Box que eu tinha me ausentado do grupo pra focar no álbum. Tá ligado? Sendo que eu nunca falei isso, em nenhum momento eu falei isso e o cara, tipo, botando palavras na minha boca. Não era a minha conta, mas foi o que ele respondeu por mim como empresário. Tá ligado? Pro Happy Box. Eu falei, mano, tá errado isso daí. E o que é pra ele explicar, ele não explica, o que tá acontecendo, que nem pra mim tava explicando. E aí foi a noite que eu fiz o vídeo, passei tudo isso. E aí aconteceu o que eu menos imaginava que aconteceu, que foi os caras querem meter um louco de uma forma absurda, tá ligado? Que falaram que eu agredi minha ex-mina, que eu tinha sido talarico com o Gé, que não sei o quê, que eu não colava no Zolê e isso e aquilo. Aí foi a noite que virou lavação de roupa suja. Porque eu falei, ah, mano, tipo, caralho. Se, tipo, a treta foi por causa de negócio... E, tipo, assim, o que eu mais fiquei puto, que não foi uns bagulho real, tá ligado? Foi uns bagulho, tipo, inventado mesmo, tipo, manipulado. Porque não tiveram... Eu só queria a postura de homem, de falar, parça, nós não quer você porque a gente acha que você tá sem hype. Ou porque nós tá incomodado com isso e aquilo. Não teve, era o mínimo que eu queria, tá ligado? Agora é inventar um bagulho desse, tipo, agressor, tá ligado? É um bagulho muito pesado. Que nem eu falei, eu nunca bati dentro meus cílios. Meu, eu tenho um moleque de 12 e uma menina de 11, tá ligado? Sempre resolvendo a ideia, não digo que é uma lei, não tô cagando regra, pai que bate em filho... Sua opção? Minha opção, minha opinião de como é educado. Graças a Deus, meus cílios... É, pai é foda, né? São muito bem educados, tá ligado? São muito bem educados. As minhas também. Viu aí, mano? O buraco é bem mais embaixo. Dessa vez aí foi a vez do Clem falar com bem mais detalhes também o seu lado, porque o Dereck e o Defdere já falaram também no seu Flow Podcast sobre essa situação, tá ligado? Então, dessa vez foi a vez do Clem. Nada mais justo do que um passar a visão do outro e tudo mais. E o que acontece é o seguinte, você pode ver que eles abordaram bastante o assunto do que, mano? Da trairagem, entendeu? De o fato de que não tem nada disso, de querer tirar da grade de show, e sim de passar a ideia de que os três lá estavam tentando meter uma carreira mais próxima deles e automaticamente tirar o cara da jogada, tá ligado? Isso aí dá novas opiniões e novos direitos aí de você pensar o que é certo e o que é errado na parada, entendeu? Um assunto que eu também acho bastante interessante a falar foi a questão aí que ele falou do Happy Box, entendeu? De ter passado a visão de que o cara focou no álbum e por isso não tava lá. E que coisa que aparentemente ele falou dentro do vídeo nunca ter falado, entendeu? Esse assunto aí gera bastante polêmica e bastante controvérsia. Muita gente acredita que foi muito bom pro Clem ter dado continuidade na sua carreira solo e coisas do tipo. E também pra outras pessoas também acho que foi melhor pra recide. Então tem várias opiniões, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham, quem é certo e quem é errado. Passa sua visão aqui embaixo, quero saber o que você tem a dizer. Passa sua visão aí, demorou? Mas é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou já tá ligado, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo. Não deixe de me seguir nas redes sociais, é muito importante que você me siga lá. O primeiro link aqui na descrição, nada mais é do que o meu contato pra divulgação. Se você quiser fazer react, história, divulgação e tudo mais com a gente, chama lá no e-mail marcosandecontato.com E siga no link do meu canal de vlogs, demorou? É, nós estamos juntos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.